Nesta unidade do SESI de Limeira, o professor não é o protagonista das aulas. O aprendizado é ativo e é construído pelos alunos, com o auxílio de seus tutores, como eles gostam de ser chamados. Aqui, os pequenos recebem tratamento individualizado. Cada aluno, a gente consegue trabalhar as dificuldades de maneira mais aprofundada para realmente sanar todas as dificuldades que as crianças têm e trabalhar melhor com aqueles que não têm dificuldades também. As habilidades socioeducativas são trabalhadas em todos os momentos, como na resolução de conflitos, por exemplo. Quando há um conflito entre as crianças, a gente pede que a criança exponha aquilo que ela está sentindo. Então, ah, eu estou muito chateado porque você me bateu e doeu, e dói. Então, despertar a empatia da criança. Se tiver alguma briga, o que acontece? O que acontece? Aí, outra pessoa que estiver no lado fala assim, ó, vamos se acalmar, respira, aí pronto, aí já resolve. A metodologia utilizada na Escola SESI João e Belinha Almeto é inédita e busca formar as crianças para a vida. A vida é agora, então é aprendendo a viver.